A Loreny voltou pra casa toda feliz com os óculos novos. E você sabe mais ou menos quanto você teria que pagar pra ter um óculos? Na média uns 300 reais. Só o óculos, fora a consulta. O seu Luiz, aos 64 anos, não via a hora de trocar os óculos. Ele tava já meio fraquinho já. Tava precisando trocar mesmo. Tava, não sei se, veio na hora certa. Assim como eles, outros mais de 100 moradores do Jardim Guanabara receberam óculos de graça no Projeto Teia, desenvolvido pelo sistema Fê Comércio Sesc Senac. Há duas semanas, a população teve acesso ao exame de vista. Escolheu o modelo de armação e agora, quem se beneficiou pode ver o mundo literalmente melhor. Agora tá perfeito. Nossa, tudo limpo, maravilhoso. Fez uma diferença? Nossa, esse projeto que vocês fez foi excelente. O Projeto Teia deve atender quase 12 mil moradores da região, com projetos nas áreas de saúde, esporte, lazer e cultura. A segunda edição já está prevista para o próximo mês, agora na segunda quinzena de maio. Já para a região noroeste de Goiânia, depois região leste. Nós escolhemos as regiões com maior índice de criminalidade e vulnerabilidade social para levar um pouco para essas pessoas. A gente não consegue atender todos, mas quem a gente atende com foco no comerciário, a gente tem levado um pouco de dignidade. Depois do meu首 sexo, só precisa tentar mostrar alguns momentos que vocês gostam Então, vamos lá! Obrigado.